O Imperador Nero. Ele toca harpa enquanto Roma arte. Tortura os cristãos. Ele os veste com peles de animais e faz cães selvagens dilacerarem membro a membro cada um deles. Aí ele os transforma em tochas humanas. Ele mata suas esposas e desperdiça dinheiro como um sheik no petróleo. Ele arruinou o império, saqueou todos os templos e matou a maioria da elite dominante. Usando relatos históricos da época de Roma, é possível descobrir a verdade por trás dessas histórias. Os investigadores colocarão a vida de Nero sob o microscópio com uma série de testes científicos, revelando seus métodos sádicos de tortura e como ele criou uma das maiores fraudes financeiras da história. O papel que desempenhou no assassinato de sua esposa, de sua segunda esposa e de sua mãe. E um psiquiatra forense líder analisará as características deste bad boy. Tudo para revelar onde ele se encaixa frente a outros ícones do mau comportamento. Ícones do mau comportamento Nero O imperador Nero dominou Roma por apenas 13 anos. Nesse tempo, ele esculte para si o título de um dos tiranos mais notórios da história. Na metade do seu reinado, a simples visão dele fazia os romanos estremecerem de pavor. Nero com certeza serve para uma boa avaliação psicológica. Sua vida é vista como um filme dos dias de hoje, já que ele tenta realizar seus próprios desejos com o papel que pediram para ele atuar. Ou seja, o imperador de Roma. Para entender Nero melhor, o psiquiatra David Malloy examinará seu comportamento e o classificará em um único gráfico da psique dos ícones do mau comportamento para revelar como ele se compara a outros tiranos da história. Assassino Tskopata Analisando sua ficha, Nero se sai como o pior deles. Ele chega ao poder com a morte de seu tio, o imperador. Ele batiza o vinho de seu meio-irmão rival com uma dose fatal de veneno. Ele se tornou um assassino para conseguir o que queria. Ele tenta matar sua mãe esmagada. E quando isso falha, manda seus capangas acabarem com ela. Ele culpa os cristãos pelo incêndio de Roma e os queima vivos em retaliação. A carnificina desses cristãos culpados pelo incêndio de Roma é horrível, é repugnante. Ele usa chicotes e ferros de marcar ensinadores que o desagradam. E ele chuta sua esposa grávida até a morte. As histórias chocantes vêm dos historiadores romanos Tácito e Suetônio, que escreveram décadas após a morte de Nero. Eles são os colunistas de fofoca da época, demonizando Nero para fazer seus próprios governantes parecerem bons. Então até que ponto devemos confiar neles? Para sabermos, a busca por evidências começa na infância de Nero. Ele nasceu em 37 d.C. em uma família romana muito problemática. Seu pai morre quando Nero tem só 3 anos. E por um tempo, seu modelo masculino é seu tio Calígula. Que não era o tipo de cara para se brincar por aí. Nero não encontra conforto no seio de sua mãe Agripina, a irmã mais nova de Calígula. Ela não é apegada aos valores familiares. Agripina Agripina é muito transtornada. Ela foi violentada e expulsa por seu irmão Calígula. Ela cresceu acreditando que assassinato e incesto são normais. E ela estava bem preparada para usá-los para conseguir o que queria. Agripina queria chegar ao centro do poder em Roma. E ela planejou utilizar o jovem Nero para isso. Essa é a estrada para Roma, mas também é a rota de Agripina ao poder. Porque as mulheres da Roma Antiga não eram legalmente autorizadas a exercer o poder. Era a tarefa de homens. Mas Nero podia. E com Nero em Roma, Agripina podia ter o controle. Primeiro passo, aproximar-se do poder. A bela e astuta Agripina seduz e se casa com o imperador Cláudio. Mesmo ele sendo tio dela. O casamento incestuoso de Agripina com Cláudio insulta o povo de Roma, como hoje nos insulta. Mas ela era uma pessoa disposta a cruzar qualquer linha para obter o máximo de poder. Agripina pressiona Cláudio a do Tarneiro e torná-lo herdeiro do trono à frente de seu próprio filho, Britânico. Nero está agora na fila para o imperador. Nero subitamente enfrenta uma enorme mudança em sua vida. Ele está na fila de se tornar imperador de Roma. Algo para o qual nunca foi treinado. Ao qual ele não está preparado e psicologicamente não está tão claro o que ele quer. Ele é tirado neste papel como um fantoche de Agripina, sua mãe. Segundo as fontes, Agripina é impaciente por poder. Tácito e Seutônio dizem que Agripina queria um marido morto. Ela é poderosa e sabe quem usar. Uma envenenadora condenada locusta. É virtualmente impossível pôr veneno na comida do imperador. Mas Agripina encontra um modo. Segundo as fontes, Claudio encontra seu fim em um banquete de bebedeira quando ele come um prato de cogumelos envenenados. Com Claudio fora do caminho, Nero é coroado em imperador. Isso o tornaria o homem mais poderoso do mundo. Mas, segundo as fontes, o poder real está nas mãos manipuladoras de Agripina. Seria isso só um ataque à irmã de Calígula? Ou há alguma verdade nisso? Moedas datando do início do reinado de Nero contém pistas cruciais, Nero. Essa moeda é incomum porque mostra o busto de Nero e sua mãe Agripina do mesmo lado. É muito incomum ver mãe e filho juntos. E é um indício do poder de Agripina e diz claramente que havia algo muito especial na relação entre mãe e filho. Quão especial? Eles são, de fato, governantes parceiros. Mas, logo, há uma briga entre mãe e filho e é sobre, o que mais? Uma mulher. 55 d.C. Nero, agora com 18 anos, se apaixona perdidamente por uma moça ex-escrava. E Agripina fica louca com isso. Isso poderia prejudicar sua permanência no poder, seu lugar na moeda. Ela tenta acabar com isso, mas Nero continua. Então, Agripina demonstra seu poder. O controle de Nero sobre Roma ainda não estava totalmente seguro. Isso porque Cláudio tinha um filho natural, que era o meio-irmão de Nero, britânico. Forçada por Nero, Agripina agora ameaça substituí-lo do trono por britânico. Britânico tem só 13 anos. Talvez ela pudesse mantê-lo na linha. Mas, antes que ela possa desertar Nero e transferir a sua lealdade, o jovem britânico vira um copo de vinho. Passa mal, com convulsões violentas, e morre espumando pela boca. Tudo parece meio suspeito. Nero afirma rápido que pode ter sido um ataque epilético. Afinal, epilepsia era comum na família. O tio Calígula sempre tinha ataques. Mas, o Edônio não concorda. Ele acusa Nero de homicídio. Nero poderia envenenar britânico e sair ileso? Cuidado, produtos químicos perigosos. É uma pergunta para um toxicologista. Com certeza, havia vários venenos disponíveis para envenenadores e para Nero na época. Quando vemos isso, há três venenos que vêm à mente. Um é um componente de cianeto encontrado em sementes de frutas da época. O outro seria a estricnina. E, finalmente, a cicuta. As fontes dizem que britânico bebeu vinho diluído com água e que o veneno estava naquela água. Então, se Nero realmente o matou, o veneno que ele usou não poderia aparecer na água. Uma possibilidade, cianeto. Ele é encontrado em caroço de pêssego. Mas você precisa de muitos para fazer um coquetel letal. O efeito de cianeto no corpo humano é muito forte. Isso pode ser rapidamente fatal, mas como ele pôde ser entregue e estar bem disfarçado? E, como podemos ver, mesmo mexendo, ele não se dissolve. Então, teria sido perceptível que algo estava na bebida. Isso exclui o cianeto. Próximo, estricnina. O efeito do envenenamento por estricnina no corpo humano é muito claro. Depois que atinge o sistema, o paciente começa a sentir algo muito terrível. Ele começa a ter espasmos musculares. Quase como a raiva dos cães. Os sintomas se encaixam. Mas a estricnina é muito amarga. Britânico a teria sentido no primeiro gole. Sobrou a cicuta. A cicuta na água é uma das mais, se não a mais tóxica planta do planeta. Como você pode ver, é clara. É difícil de detectar. E o efeito da cicuta na água é rápido. Para a armação de Nero e seus envenenadores, este era o veneno perfeito para dar a britânico. E o mais demonstrável, a coisa mais notória da cicuta na água é que ela provoca convulsões. Ela provoca crises. E pelas crises, teria sido fácil para Nero dar a desculpa da epilepsia. Então Nero, talvez com a ajuda de Locusta, a envenenadora, poderia ter matado o britânico. Ele tinha os meios, a oportunidade e um motivo muito grande. E há outra coisa que parece suspeita. Britânico morre em circunstâncias estranhas. Mais estranho ainda são os ritos funerários. Eles são apressados, abruptos, e ocorrem no dia seguinte sem muita pompa e ritual. Como seria digno de uma pessoa como o britânico. Se lembrar da prova, rápido. Os historiadores estão convencidos de que tudo aponta ao fato de que Nero matou mesmo seu meu irmão mais novo. Ele virou um assassino para conseguir o que queria e isso foi um grande passo. Com isso, Nero sai da sombra de sua mãe, Agrippina. Ela lhe ensinou bem a lição e nada vai pará-lo agora. 59 d.C. 5 anos de seu governo e o imperador Nero com 25 anos toma uma decisão importante até mesmo para ele. Ele vai matar sua mãe. A injuriada Agrippina é a única pessoa entre ele e o poder absoluto. Ele não pode simplesmente matá-la a sangue frio. Isso seria demais, mesmo para o imperador romano. O historiador Darius Aria veio visitar o local do crime. Ele tinha que ficar acima de qualquer suspeita. As fontes dizem que ele fez parecer um acidente. De acordo com o historiador suetônio, Nero planeja matar sua mãe com uma armadilha fazendo parecer um acidente. Nero convida sua mãe de Roma para a festa de Minerva. É a desculpa perfeita. E ele a recebe com muita festa quando ela chega na Bahia. E a coloca num barco. Uma navegação feita só para que ela visse as festas. Este barco é especial porque é modificado. Parece uma história tirada de um filme de James Bond. A história diz que o barco está equipado com um docel pesado que deve cair sobre a gripina, matando-a esmagada. Mas soltar o docel na hora certa exigiria um mecanismo de liberação. E uma equipe de rebeldes com medo de Nero que ficassem de boca calada. Mesmo com ajuda especializada, Nero conseguiria fazer isso? O engenheiro Paul Swayze e o historiador Robert Mason querem descobrir se a tecnologia romana da época poderia de fato ter produzido uma engenhoca assim. Essa seria uma boa comparação a uma barcaça real do período de Nero. Toda a sociedade romana se baseava na hierarquia. E o lugar mais importante na hierarquia era o sofá. Certo. Onde você se reclina assim. E sobre sua cabeça haveria esse belo docel. Então só o que ele precisa é cair na cabeça dela. E acabou tudo. E esta aqui é a cena do crime. Usando o mastro como um apoio, um docel controlado por pesos poderia ser levantado bem acima da cabeça de a gripina. O único problema seria como soltar o peso. Os romanos trabalham bem com metal. Eram famosos por criarem sistemas de liberação como esse. Aqui está o meu peso pendurado no gancho. Aqui está o meu ponto de contato. Conectado a um laço passando pelo nariz. Esse arco levemente negativo segura o nosso laço em posição e é controlado do alto. Uma criança poderia soltar milhares de quilos assim. O que você desenhou é uma forma muito usada pelos romanos para soltar uma catapulta. Ah, certo. Então, excelente. Então vamos nessa. Vamos lá. Esse é o sistema de controle. Agora, o docel. Bom, está aqui a nossa folia. Está aqui. E a próxima coisa a fazer é conectar nosso controle aqui. Posicione ele paralelo. Muito bem. Vamos dar mais peso, prepará-lo e colocá-lo no lugar com calma. Acho que vai funcionar. Os historiadores dizem que Agrippina está no sofá romano embaixo do docel com a armadilha. Então temos um sofá imperial e uma dama imperial para descansar nele. Vamos ver o que podemos fazer com a pobre Agrippina. Os sacos de areia simulam os pesos de chumbo usados pelos cúmplices de Nero. Os romanos usavam um elaborado sistema de rodanas que permitia a um homem erguer cargas pesadas. É hora do show. Os historiadores dizem que Agrippina sobreviveu apenas com uma lesão no ombro. Confirmado por esta demonstração. Esse é o dano que isso teria causado a ela. Os braços do sofá teriam impedido que ela... que ela se ferisse mais. De acordo com o historiador Tácito, Agrippina ferida nada até a praia e foge para a segurança de sua casa. Tácito diz que ela junta as peças e percebe que é Nero que está por trás da tentativa de homicídio. Mas ela decide tentar reverter a situação enviando uma mensagem a Nero, dizendo que achava que a queda do docel não tinha sido nada além de um acidente. Nero não estava esperando por essa resposta. Quando o mensageiro de Agrippina chega e diz que houve um acidente, Nero tem de reagir rapidamente. Segundo as fontes, Nero tinha um pensamento rápido. Ele pega uma espada, joga aos pés do mensageiro que foi enviado por Agrippina e diz que Agrippina enviou o mensageiro para matá-lo. Nero tinha a desculpa que estava procurando. Uma tentativa de homicídio de sua mãe. Qualquer coisa que ele fizesse agora seria considerado um ato de autodefesa. É uma jogada brilhante. Ele sai do papel de vilão para o de vítima. Nero envia sua guarda pretoriana até a casa de Agrippina para terminar o serviço. Agrippina coloca a mão sobre o estômago e diz aos guardas que a atinjam no ventre que deu vida a seu assassino. E eles fazem isso. E ela morre. Naquela noite, ele é atormentado por pesadelos. Quando acorda, Nero anuncia. Hoje é o primeiro dia do meu estado. Ele finalmente ganha o poder. Ele aprendeu com a melhor sua mãe. Os romanos começam a desconfiar de tudo e de todos. Se Nero teve coragem de matar sua mãe, qualquer um poderia ser o próximo. Senadores nervosos enviam mensagens extravagantes de agradecimento e parabéns. Com Agrippina fora do caminho, Nero se volta para o outro aboecimento de sua vida, sua esposa Octavia. Ela é muito popular. Mas Nero não se importa. Ele só tem olhos para sua amante Popeia, a menina ex-escrava, agora grávida. Ele se divorcia de Octavia e a expulsa de Roma. Ele se casa com sua amante Popeia. É um modo de romper seu laço final com sua mãe Agrippina. A reação do público é de indignação. Eles vão para as ruas, se revoltam. O povo quer seu conto de fadas. Nero cometeu um erro fatal de relações públicas. É como se Charles se divorciasse de Diana por Camila. Nero decide que Octavia precisa ser mais que divorciada. Precisa morrer. Ele manda seus guardas para explicar-lhe como é que vai ser. Ela pode tirar sua própria vida ou eles vão fazer isso por ela. Os guardas retornam a Roma com a cabeça decepada de Octavia. Com isso, Nero passa a não se preocupar com o que o público pensa. Nero agora estava pronto para ser o homem que sempre quis ser. E de acordo com o Suetônio, esse homem era um poeta, um ator e um músico. Não parece tão ruim para nós hoje. Mas em termos de Roma Antiga, é um outrage. Porque na Roma Antiga, os atores tinham o mesmo status das prostitutas. Então seria como o presidente dos Estados Unidos andar publicamente num ponto de prostituição. Os romanos respeitáveis não costumavam fazer isso. E o que isso nos diz sobre o estado mental de Nero? Nero agora torna-se imperador de Roma. Mas além de apenas o poder, aquilo que ele alcança agora é o palco que ele sempre quis. Ele agora tem a base para poder realizar o seu sonho de todas as pessoas o amarem. Ele agora é literalmente o centro de atenção do mundo. O desejo de Nero por atenção vai além do controle. Bem quando uma catástrofe histórica atinge Roma. Aos dez anos de seu governo, o Nero de vinte e sete anos resolveu entrar para a história. Qualquer um que o desagradasse não durava muito tempo. Ninguém ousava tramar contra ele. Quando os romanos não temiam por suas vidas, eles se contorciam de constrangimento com as palhaçadas de quinta categoria de Nero no palco. A análise psicológica sugere que Nero não pode ajudar a si mesmo. Nero agora se torna viciado em público. Ele está totalmente viciado em bachulação. Toda aquela adulação não bastava. Isso é parte da patologia de sua personalidade. Mostra que no fundo, ele precisa daquele amor contínuo da multidão. Ele se tornou uma estrela de rock, de plantão vinte e quatro horas por dia. O cenário está agora pronto para o papel de Nero em um evento terrível. O grande incêndio de Roma. Roma antiga é feita de madeira. E as ruas eram muito estreitas, muito mais do que essas. O fogo pode ir de um prédio a outro com facilidade. A história diz que as fogueiras se espalhavam muito rapidamente. O incêndio de Nero é o mais destrutivo que já atingiu Roma. Metade de Roma foi totalmente queimada até o chão. Nero toca violino enquanto Roma arte. É o mito que o persegue pela história. Mas não era um violino. Era uma lira. Um antigo instrumento de cordas. E Nero não estava em um concerto. As fontes até nos dizem que música ele tocou. Era um lamento pela queda de Troia. E na verdade isso nos diz muita coisa. Nos diz que ele deve ter tocado enquanto Roma ardia, mas não pelas razões que nós supomos. Vamos grafitir. Ele é um artista, então quando confrontado com esta cidade grande e gloriosa queimando até o chão, ele deve ter se inspirado a pegar a sua lira e cantar um lamento para aquela outra grande cidade condenada de Troia. Isso é visto como o início da queda de Nero para a loucura. Mas ele não fez isso porque estava louco. Ele não se vangloria da morte de Roma. Ele está sofrendo até o fundo de sua alma. E é exatamente disso que as fofocas falam. Ele é um desastre de relações públicas. E tudo porque Nero não percebe como aquilo vai perturbar as pessoas que não o compreendem. Uma possibilidade é pensar em Nero como um psicótico a essa altura. Mas as evidências não dão apoio a isso. No máximo, ele aceitou essa realidade como seu momento de brilhar. O mundo está em chamas ao seu redor, mas ele continua a atuar. Este é o momento que ele estava esperando. O fogo queimou por seis dias. As pessoas dizem que o incêndio foi criminoso. Os romanos exigem justiça. Neroe rapidamente encontra alguém para culpar. Um bando de fanáticos religiosos que se tornaram incômodo por toda a cidade. Os cristãos. Os cristãos eram um presente para Nero porque era um culto à margem da sociedade. Havia até rumores que eles comiam a carne e o sangue de humanos, o sacramento do pão e vinho mal interpretado. Mas o que os tornou muito suspeitos aos romanos era o fato que eles se recusaram a se sacrificar ao culto do imperador, alegando que havia apenas um deus. Em termos modernos, seria como recusar jurar fidelidade à bandeira americana, alegando que é a imagem de Satanás. Isso os tornou perfeitos bodes expiatórios. Havia até mesmo panfletos cristãos circulando na época dizendo que Roma ia queimar no fogo do inferno por adorar falsos deuses. Claro que para os romanos isso era uma incitação a incêndio criminoso. Nero ordenou que os cristãos fossem presos e submetidos a uma forma de punição selvagem. Ele prefere usar a flogelação com chicote, mas muito pior. Isso porque o chicote possuía bolas de metal pontudas. Nós vamos usar este pedaço de carne de porco para simular o que aconteceria. Lembre-se que a pele do porco é muito mais grossa e resistente do que a pele humana é. Olhe bem a profundidade dessas lesões que penetraram bem fundo até o tecido muscular abaixo da camada de gordura, atravessando a pele. O indivíduo sofre uma agonia enorme neste tipo de flagelação. Isso teria destruído totalmente suas costas, deixando elas abertas. E você não se surpreenderia ao ver escápulas fraturadas e costelas quebradas. Um sangramento muito grave. A pessoa poderia sobreviver por várias horas com esse tipo de tortura antes dela sucumbir. Seria necessário um uso habilidoso se você não quisesse que a pessoa morresse. É uma punição comum para crimes graves. Mas Nero a usou em larga escala, batendo nos cristãos sem dó. Isso revela um crescente apetite por crueldade. Um apetite que levará a horríveis espetáculos públicos na arena. Um incêndio destrói quase toda a Roma. Nero acredita que é intencional e culpa aos cristãos emergentes. As represálias são selvagens. Os romanos estão acostumados a derramamento de sangue na arena. Mas o que faz Nero aos cristãos é excessivo. Ele os veste com peles de animais e faz cães selvagens dilacerarem membro a membro cada um deles. Isso é demais para os romanos. A carnificina desses cristãos culpados pelo incêndio de Roma é tão horrível, tão repugnante que leva o público a ter compaixão dessa gente e que é exatamente o que Nero não queria. Mas Nero não se importa mais com a opinião pública e as atrocidades pioram. A noite, ele põe os cristãos amarrados a estacas revestidas com breu. Coloca fogo e os transformam em tochas humanas. Com Roma em ruínas, Nero inicia a reconstrução. Mas suas prioridades não combinam com as dos romanos desabrigados. Ele se dá um palácio ainda maior, mais magnífico, que se estende do Monte Palatino ao longe por todo o Vale do Coliseu, até o Monte Esquilino. Isso é iluminado pela sua domusáurea, muito famosa pelo tom dourado que tinha nos telhados, nas paredes, em toda parte. Esse não é o jeito de conquistar os romanos. Ele modernizou sua cidade, mas agora ele pegou um grande pedaço para si. Seu senso de direito é semelhante ao pior dos excessos de Wall Street. Nero ama a si mesmo. Ele adora que as pessoas o amem. Mas ele não é psicótico. Ele não é louco. Não há nenhuma prova que ele esteja alucinado ou delirante. Ele continua a ser muito pleno e a ter uma meta. Mas essas metas são todas dirigidas a fazê-lo parecer melhor. Mas não há evidências de que esse homem seja psicótico. Enquanto metade da cidade passa fome, Nero constrói um palácio. Mas enfrenta um obstáculo. Ele está ficando sem dinheiro. Mas isso não ia detê-lo. Nero tem um plano. A moeda corrente da economia romana é o denário. Moeda forte, porque é 100% de prata garantida. Na antiguidade, era muito importante para a pessoa comum, o homem de rua, ter fé no conteúdo de prata da moeda com a qual foi pago. Fosse ele um soldado romano, fosse um senador, ou fosse ele só um operário agrícola. Os historiadores dizem que Nero arruma um jeito de multiplicar os denários. Ele força os cunhadores de moeda a diluir o teor de prata. Mas isso não se confirma pela análise química prévia de um denário do reinado de Nero, identificado pelo rosto dele na moeda. O teste mostra que a moeda é de prata pura. Então parece que a história toda foi um exagero. Mas o Dr. Matthews Pointing decidiu cavar mais fundo, literalmente. E ter a ousadia de perfurar o interior de uma dessas moedas preciosas. A análise poderá nos dizer o quanto de cobre foi adicionado por Nero para baratear a moeda de prata. Porque foi tirada de dentro da moeda, pulando algumas camadas superficiais que tiveram seu conteúdo de prata enriquecido antes do golpe. Uma amostra de dentro da moeda é passada por um espectrômetro de absorção atômica para medir o teor de prata. Nós estamos obtendo um dado de 170 partes por milhão nessa amostra. O que se calcularmos com os fatores de diluição dá uma quantidade em torno de menos de 80%. Isso teria feito a administração imperial economizar muito dinheiro. Os outros 20% são puro cobre. Então Nero realmente falsificou a moeda romana e usou o dinheiro para os projetos de seus palácios. Mas se a fraude fosse descoberta, ele seria linchado. O Dr. Ponting descobriu que Nero usou muita massa para ocultar a sua fraude, diluindo o conteúdo do metal precioso dentro das moedas, mas deixando pura prata na superfície. É muito diferente de colocar uma folha de prata sobre um núcleo de metal base que era a técnica usada pelos falsários para forjar moedas. Nesse caso, é um processo muito mais sofisticado, onde ele melhora a superfície da moeda de prata. A aposta audaciosa de Nero com a moeda romana foi sem precedentes. Pela primeira vez, nós conseguimos observar a degradação sistemática e bastante séria do conteúdo da grande unidade de prata do Império Romano, o denário de prata. Nero agora está completamente fora de controle. Um grupo de senadores se reúne para tramar uma tentativa de assassinato. Esta é a cúria. Este é o ponto de encontro dos senadores. E eles têm uma conspiração. Eles estão discutindo a remoção do Imperador. Eles querem o fim dele, querem matá-lo. Mas Nero está afim de lutar. Nero está pronto para contra-atacar. Foi preparado por sua mãe para se defender. E faz isso de forma tão brutal, tão rápida, que ele sai vitorioso. Eles enfrentam a ira de Nero. Os culpados são marcados. Açoitados, dilacerados e assassinados. Nero está a salvo perto de Nero. Nem mesmo sua nova esposa. Estamos numa parte do palácio de Nero, no Monte Palatino. Uma noite, Nero chega em casa. E tem uma briga com sua esposa. Popeye está grávida de seu segundo filho e se queixa amargamente que Nero está passando muito tempo nos jogos. Muitas corridas. E num ataque de raiva, Nero reage. Nero a chuta até a morte. Matando não só ela, mas a criança também. Nero desiste de qualquer pretensão de liderar o Império. E vai para a Grécia explorar seu lado criativo. As competições artísticas são uma grande coisa na Grécia Antiga. E Nero entra de coração nelas. Não é de surpreender que ele ganha todos os prêmios. Ele recebeu prêmios de competições que nem sequer participou. E Suetônio diz que ele ganhou 1.808 prêmios. Seriam 5 prêmios por dia durante um ano inteiro. Parece meio inacreditável para mim. Nero retorna para um acerto de contas cruel. A rebelião está no ar. O Senado Romano passa uma resolução declarando que ele é um inimigo do Estado. Sua sorte finalmente acaba. A má gestão do Império por Nero e o assassinato sangrento de figuras poderosas em Roma finalmente foram sua ruína. Seus últimos aliados o abandonam. Nero está sem opções. Ele arruinou o Império, saqueou todos os templos e ele matou a maioria da elite dominante. Sua única opção é cometer suicídio caindo sobre sua espada. Suas últimas palavras foram, em teoria, Oh, que artista morre em mim. Muito apropriado. Na realidade, ele era tão artista que não pôde nem mesmo fazer isso direito, precisando de alguém para ajudá-lo a se matar. Um escravo liberto ajuda Nero com o golpe final. A cortina cai pela última vez. Nero tem 30 anos. Com a notícia da morte de Nero, há um alívio do público. Mas muito rapidamente, aquela alegria, aquela celebração, se torna raiva. Os romanos não o querem apenas morto. Eles querem tudo o que sobrou dele, arrasado. Pela primeira vez, eles promulgam uma nova lei para, de fato, apagá-lo da história, chamada Danatio Memoriae. Com a notícia da morte de Nero, o Senado tomou medidas imediatas. O Danatio Memoriae. Eles queriam condenar sua existência. Queriam condenar o fato dele ter sido um governante de Roma. Eles rasparam seu nome. Eles derrubaram sua estátua. Ele deixará de existir. Mas quando governantes posteriores quiseram fazer seus antecessores parecerem ruins, eles usaram Nero de exemplo por causa de seus crimes terríveis. Então escritores como Suetônio contaram de um jeito que ele nunca fosse esquecido. Ele envenena seu meio-irmão e manda matar sua mãe. Ele corta a cabeça de uma esposa e chuta a outra até a morte com ela grávida. Ele utiliza o chicote nos cristãos. E os transforma em tochas humanas. Ele mata senadores. E rouba dos romanos falsificando seu dinheiro. Em que lugar na escala dos tiranos, essas ações de um ícone do mau comportamento colocam Nero? Assassino Psicopata. Ele não tortura e mata pela emoção daquilo como seu tio Calígula. Ele tinha objetivos. Ele mata para obter ganhos pessoais ou políticos como Júlio César. Calígula. Quando ele faz uso de violência num sentido muito direto e administrativo, ele não tem a sede de sangue que uma quantidade enorme de governantes romanos famosos teve. Mas chutar sua esposa grávida até ela morrer numa raiva incontrolável o move pela escala para o psicótico. E a sua necessidade de ser o centro das atenções? O grande traço de personalidade de Nero é com certeza esse histrionismo. Ao ponto de ter um transtorno de personalidade histriônica. A teatralidade e a superficialidade, essa necessidade, esse desejo de atenção é o que vai realmente dirigir a sua personalidade. Nessa escala, Nero vai muito bem. Transtornos de personalidade histriônica. Então, quem tem um perfil de personalidade similar na história? Quando comparo Nero a uma figura histórica moderna ou mais recente, eu estaria procurando alguém que, como Nero, precisava do palco. Ele precisava das multidões e da adulação. Ele precisava que ele fosse o centro das atenções. Ao mesmo tempo, estaria olhando para alguém cruel e imoral. Olhemos para ninguém mais que um governante recente da Itália, Benito Mussolini. Mussolini foi um ditador com um grande ego, um traço de crueldade e um talento para o drama. Os romanos celebraram o suicídio de Nero, mas não por muito tempo. Logo, se espalharam rumores de que Nero ainda estava vivo. Ele foi visto cantando e tocando. Ainda hoje, essa é uma ilusão familiar. Pense no Elvis de hoje. Elvis desaparece. Elvis está morto. Mas há avistamentos. E muita gente com o tempo acredita. E muita gente hoje ainda acredita que ele está vivo. E esse tipo de lenda vive em Nero, de tanto impacto que ele causou na sociedade romana. O maior desejo de Nero era ser lembrado como um grande artista. Não foi assim que aconteceu. Sua mãe perturbada e sua obsessão extrema garantiram que seus 13 anos do poder sejam lembrados, não como uma era de ouro das artes, mas como o reinado de um tirano assassino e cruel. Wespira. No dia. Ahahahismo Ifire Obrigado.